a galerinha tô aqui ó projeto aqui da capinadeira eu tô mudando aqui o sistema aqui ó porque eu fiz com o sistema direto aqui como se fosse na moto agora que eu tô botando esse sistema de redução ela criar mais força porque ela queria parar botando o motor no canto aqui o sistema aqui ó tem o pãozinho ali agora fiz o sistema que dá as barras para segurar o motor coroa de bisa o sistema de redução bichinha que ela levanta ali embaixo e é isso aí tudo caseiro eu comprei de novo aqui mesmo foi só sacouro o resto foi tudo mesmo na na mar na criatividade também fazer o campãozinho para puxar ela um vídeo rápido aqui só para ver como é que tá fazendo aqui ó é isso aí galera e quem gosta do canal aí fabinho metalifer pessoas se inscreve aí deixa o link tá me ajudando aí viu obrigado forte abraço